Estou aqui na Candelária esperando o VLT Hoje nós vamos no Morro da Conceição E eu vou falar sobre o cemitério do Morro da Gamboa E vou mostrar pra vocês mais uma vez a minha vida de fora Eu vim lá da Central do Brasil até aqui na Candelária Só pra ir no Burger King comprar milkshake Porque pode, pode né? Agora vamos esperar esse VLT que tá demorando pra caramba Nosso ponto de encontro hoje vai ser em frente ao mar O Museu de Arte do Rio E eu vou pegar o VLT E vou soltar lá Na Praça Malá Fica bem na Praça Malá Tá chegando bem o dia aqui Vamos entrar aqui, tá lotado esse ponto A gente... Gente, percebi que esse VLT é lotado Vamos descer esse troço, tá lotado Jesus E o Deus Imagina isso Quando começar os Jogos Jesus Ainda bem que hoje é logo aqui na frente Olha o Museu da Manhã Ainda bem que hoje é logo aqui no mar Vamos animar Vamos animar Esse aqui do Lutão Que eu também já vim, mas eu não pude gravar Na verdade eu podia gravar Só que a parte de baixo Aí eu preferi não gravar tudo Pelo menos que vim ficotado Agora é só esperar E começou o nosso Alcancer Música Música Vamos entrar na igreja São Francisco da Prainha, uma das primeiras aqui no Morro da Conceição. E como toda igreja a gente precisa fazer silêncio, vou mostrar pra vocês, ela é em estilo barroco e ela está bem aqui na frente. O que a gente pensa, Morro não é lugar de favela, as primeiras casas de civilizações no passado eram construídas em cima dos morros por causa da vista do mar, porque o Rio de Janeiro era frequentemente invadido por França e muitos outros países. E o Morro da Conceição, ele tem esse nome por causa da Santa, que tem a capela lá em cima, Santa Nossa Senhora do Conceição. Aqui é o Largo de São Francisco da Prainha. Aconteciam muitas rovas de samba, rodas de samba aqui nesse local, antigamente. Vim aqui, gente, é como voltar no Brasil Colônia. São todos esses casarões antigos que ainda estão preservados. Que nos levam ao passado. Olha que lindo. Saldo, gente. O local que tem muita força estoica. Eu tô vendo de novo? Oi, gente! Eu tô vendo de novo? Oi, gente! ...porque antigamente, acreditei ou não, o mar vinha até aqui. E aqui, nessa região mesmo, acontecia o baque e desembaque do sal. Os escravos faziam isso. Então aqui tem muita ligação com os escravos, tanto na história da religião quanto do samba também, que tem muita influência aqui, que acontecia muitas rodas de samba. Até hoje acontece. Além de ter o mesmo material do pão de açúcar, essa pedra aí. A CIDADE NO BRASIL